O Pedro Rei sobrou para o Mito Ed, trouxe para a perna esquerda, gol! Gol! Gol da CBF! O Pedro Rei dá uma desviada na bola, jogada do Mito Ed, perna esquerda, um tapa na bola. O Pedro Rei coloca no fundo da rede, abre o placar, é a equipe da CBF com um minuto e dez de bola rolando. O placar está laranja, 1x0, Balejo! Um e dez de bola rolando aqui no centro municipal de eventos. O time do Taubaté é quem buscava mais o gol, mas quem chegou a balançar a rede por primeiro foi a equipe da CBF. Depois de uma bola sobrando ali, Mito Ed acabou... Bola para o Pedro Rei, domina o Pedro Rei em favor da equipe da CBF, já trouxe para a perna direita, desvio e gol! Gol, Bruni Acovino! Gol! Da CBF! O primeiro gol teve um leve toque do Pedro Rei! E o segundo gol, Bruni Acovino, estava no meio do caminho, chute do Pedro Rei! Ela morreu no fundo da rede! Ampliando o placar, a equipe da CBF! Dois a cinco, Corinthians, empatou em cinco a cinco, se tivesse mais tempo, olha o gol! Não dá tempo, o meio do narrador fala! Gol! Da CBF! Mito Ed! Mito Ed! Faz o gol para a laranja! 3 a 0, placar que começa o fulminante da CBF! Está mais um lá dentro, o balejo! São de 40 segundos, um pouco próximo disso, a CBF marcando o terceiro gol através do Mitchell E! Ele arriscou, né? Clareou, abriu a marcação ali e ele acabou batendo forte, buscou o canto... Autorizado pela árbitra da partida, é o Sheldon! Atenção! Deixou para o Fabinho, pé na direita, pé no Bikini, gol! Gol! Luiz para a equipe de Taubaté! A cobrança de falta ensaiada, o Fabinho chuta e o Luiz dá um desvio e coloca a bola no fundo da rede! Desconta a equipe de Taubaté, melhor em quadra! 3 para a equipe da CBF, 1 para a Taubaté, balejo! Cobrança de falta, bola parada, cobrança perfeita! Ensaiou muito bem a equipe do técnico Leandro essa cobrança de falta! Acabou passando o primeiro, passou o segundo, depois acabou batendo, né? Não teve ninguém da CBF! Ataque sendo o Fabinho a roubar! Está saindo mais um Pedro Reino! Gol! 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 Gol da CBF! Pedro Reino! Vai para o meio! Agora sim, ampliando o placar, a equipe da CBF na roubada de bola, o Bruno Iacovino dá um tapa para o Pedro Reino! Perde esquerda, fuzila para o fundo da rede! Ampliando o placar, a equipe da CBF, 4 a 1, balejo! Acreditando na jogada! Bruno Iacovino recebeu essa bola por pouco que o Fernando não perde aqui no meio de quadra! De lado, lateral a CBF! Olha o Michio Ena, cobrança de lateral do Pedro Reino! Gol! Mais um da laranja! Mais um da equipe da CBF! Michio E! Na cobrança de lateral do Pedro Reino! Jogador entrosado, equipe entrosada! Michio E! Colocando a bola para o fundo da rede! Ampliando a rodada do gauchão de futsal no feminino! Olha o Fabinho! Golaço! Gol! De tal bater o Fabinho, dá uma dominada de peito e de primeira! A bola ficou presa na rede ali, para o torcedor de Carlos Barbosa aplaudir o golaço do Fabinho, hein, balejo? Merece replay, né? Por todos os ângulos! Exatamente! Matou no peito, recebeu essa bola em profundidade, de longa distância, matou no peito, virou e mandou ver, né? Pedro Bianchini apenas fez aquele tradicional golpe de vistas! E essa bola grudou na rede ali, colou na rede, canto direito do Pedro Bianchini! Jogos amanhã! Dois jogos amanhã, portanto, quatro horas da tarde também, 5 e 6, sub-13, sub-15, conta para o Bé! Olha aqui o Brutão Batal chegando, meu Deus do céu! É o gol! De Taubaté, Luiz! De novo ele! Um contra-ataque letal da equipe de Taubaté pela segunda vez consecutiva, balejo, tira mais um gol, 5 a 3 do CBF! Tomar cuidado, a gente já viu esse filme contra a equipe do Corinthians, aqui mesmo dentro da casa da equipe da CBF! CBF vencer pelo placar de 5 a 0 e acabou deixando o Corinthians empatar e roubar dois pontos da equipe de Carlos Barbosa! Luiz marcando mais um para a equipe do Taubaté! A CBF enquadra pelo Gaúcho, olha o Fernando, atenção, tocou para o lado, o B2E, golaço! Gol! 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 Da CBF! Gol! Gol! Jogada do Fernando não foi fominha, pifou o Michueck, coloca a bola para o fundo da rede, faz o sexto gol da equipe da CBF! 6 a CBF, 3, Tomaté! É, 5 e 45, aliás, 4 e 15 para fechar o primeiro tempo, a equipe da CBF chega ao sexto gol!